Robô, cabeção, rato, pesão, será que combina com o nome de pilotos? Sim, de bikes. Estes são os apelidos destes verdadeiros acrobatas, que entre quedas e sorrisos, por manobras perfeitas, praticam o BMX Dirt em suas bicicletas, modalidade não olímpica por enquanto. O campeonato, promovido por quem ama o esporte em Teresina, reuniu uma galera animada, acostumada a fazer o que gosta, lutando contra diversidades no peito e na raça. Eles vieram de todos os lugares. Olha só o que diz este piloto de Marabá. Lá é todo mundo por si, não tem apoio. As pistas lá é só a gente mesmo na raça que a gente faz. Quando a gente faz, derruba, a gente vai para outro lugar. Não está parecido, né? É tudo na raça e no amor. Isso. Já participei de vários campeonatos durante essa trajetória que eu tenho, mas êxito mesmo, até agora, só o máximo que eu consegui chegar até agora foi em quinto lugar lá fora, na categoria profissional. No nosso esporte, a esquerda faz parte, mas é melhor, mas ainda acertar a manobra, né? Porque é legal. Bicicleta quebrada, este aqui só ficou olhando. Quem está olhando aqui, quem não pratica esse esporte, sente aquela força também, de andar também. Mas infelizmente nem pode participar. Hoje não. Mas na próxima você participa, né? Com certeza. O apoio da família é fundamental. Nós pais estamos acompanhando. Onde ele vai, nós vamos juntos. Dando força, né? Nós acabamos de chegar de Recife, nós fomos juntos e agora ele está promovendo este campeonato aqui em Teresina, onde essas pessoas aqui têm, como ele já deve ter falado, já muitas pessoas de Recife, de Fortaleza, né? Em todo lugar. Sempre tem aqueles pilotos que gostam de competir e aqueles que gostam de andar só por andar mesmo, só um hobby. Então tem pilotos que treinam muito para participar de competições fora. A gente não tem apoio de outras pessoas, todos os gastos saem do nosso bolso. A gente agradece porque muitas pessoas estão ajudando a gente, estão apoiando e estão patrocinando o evento agora. Isso aqui, na verdade, é o resultado de muito amor a esse esporte. Muito amor ao esporte. Tem muita gente, muita loja fora que ajuda o esporte, porque gosta do esporte. Dirt Jump, Pista Jurch e Street Park. Nas ruas, em pistas, na areia ou em parques. O importante aqui é gostar do que faz, independente da idade. O principal mesmo é a diversão, porque às vezes você está ali só trabalhando e você sai do trabalho e não tem mais nada para fazer. Não tem nada que estimule alguma coisa, tem um lazer, uma coisa diferenciada. E é saudável, né? É, realmente é muito saudável. Muita gente aqui tem bem mais saúde do que quem praticamente só trabalha. Como nós estamos com a nova programação, a partir do ano que vem a gente vai ter a escolinha de BMX aqui mesmo. Vai ser agitado isso aqui tudo, entendeu? Vai ter a escolinha para os iniciantes. E todo aquele que gosta do BMX, que quer praticar o BMX, ele está convidado a participar da nossa escolinha. Ela vai ter aqui no Clube BMX de Piauí e lá no Puticabana. E para quem quiser patrocinar também, né? E os patrocinadores de terra vão estar, estão me esperando. Tá bom. Tchau, tchau.